Oi pessoal, bom dia! Pilotando fogão mais uma vez e pra mais uma receitinha e hoje eu quero dar uma diquinha pra vocês pra Natal aqui em casa, independente de Natal e tudo nós amamos farofa amamos! gente, e essa farofa que eu faço ela é molhadinha ela é saborosa é independente de Natal a gente come o ano inteiro aqui em casa e eu quero mostrar pra vocês como eu faço vamos lá? então, vem comigo! pra nossa farofa nós vamos precisar de 200 gramas de bacon um gomo de linguiça calabrisa 150 gramas de passas azeitonas duas cebolas pequenas picadas dois dentes de alho cheiro verde e vamos precisar também de margarina ou manteiga aí na hora de fazer ali eu vou mostrar pra vocês a quantidade tá bom? então vamos para o fogão primeiramente vou colocar o bacon pra fritar nesse momento aqui eu vou colocar a linguiça o beco já soltou bastante gordura agora vamos colocar a linguiça pra dar uma fritada também eu já vou aproveitar eu falei pra vocês que eu ia usar a margarina mas não sabia a quantidade então eu vou colocar aqui uma colher de sopa bem cheia tá? aqui ó de margarina vou deixar ela dissolver aí derreter junto com o bacon e a linguiça olha só gente olha tá ótimo agora nós vamos fazer o que? nós vamos colocar a cebola as passas as azeitonas e vamos colocar aqui nesse cantinho o alho eu vou deixar desse jeitinho aqui ó o alho eu vou dar uma misturada aqui pra ele dar uma fritadinha a mais do que os outros as outras coisas tá? essa farofa fica divina molhadinha vou colocar aqui também já um pouquinho de sal tá bom? ah e eu esqueci de falar pra vocês eu devo colocar uma xícara a duas xícaras de farinha de mesa farinha de mandioca olha gente aqui já está bom pra gente colocar farinha vocês estão vendo aqui ó a linguiçinha está frita o bacon também a cebola deu uma boa refogada aqui e a cebola ela solta um pouquinho d'água então é nessa hora aqui que a gente coloca a farinha ó vou colocar uma xícara já quero pedir a vocês se tiver gostando já deixa o seu like compartilha esse vídeo deixa nos comentários o que vocês acharam se não é inscrito no canal se inscreva no canal pra não perder nenhuma das receitinhas que eu postar aqui comenta viu gente ativa o sininho também pra que vocês não percam nada me siga também nas minhas redes sociais instagram facebook tá bom olha que maravilha gente nossa agora nesse momento aqui nós vamos fazer o que vamos testar vamos provar né pra ver como está o sal olha pra mim aqui está ótimo uma xícara e meia de farinha de mandioca farinha de mesa pra que a nossa farofa fica bem úmida tá pra que ela não fique aquela farofa seca olha só tá bem úmida e agora no final eu vou colocar aqui uma salsinha duas colheres de sopa de salsinha pra dar um colorido nela aqui e não precisa de mais nada gente agora é só arrumar a mesa e saborear colocar no prato e saborear essa delícia espero muito que vocês tenham gostado espero que vocês façam tá feita com muito carinho com muita dedicação mesmo pra vocês tudo que a gente faz tem que ter amor né se não tiver amor no que faz carinho não sai gostoso olha que maravilha tá bom então é isso aí e até o próximo vídeo e aproveitem viu bom apetite tchau e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto